O que é foda? Eles anonam vós Olha o esvôo! Olha a bomba! Fech! Pegue de volta a bomba Eu não mais um aqui eu tenho aqui cara eu não tô louco porra vem eu tenho aqui 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 olha o flash bombe B não né pensa direito bombe A bombe B é o pinas caralho mano que não vai vim cara 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 ai me reu só não vai vim né não vai vim cara vai vim cara eu acho que eu escolho quantas que eu vou fazer por sala que oi que oi que oi que oi aí eu pratico ofensa com você mané eu sou banido aí você chama teu primo DGzinho para me banir né eu pratico ofensa que o Eisson salve que o Eisson salve que o Eisson salve que o Eisson ela não tem muito dano no peito não né velho morrer procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição e foi nada aí que tu mandou alguém ajuda o amigo aqui gente aí no chat do YouTube que tá falando bomba na área P faz que sprayzinho é ruim ela é ruim não né eu sou ruim também tem mesmo cara mas na moral viado eu não tô entendendo o meu time cara esse cara não fica bom mano tá enxergando algo calma aí primo calma aí primo caralho mano tá enxergando algo jovem é e aí que você que tem que ver que você não sabe né é que eu a galerinha fez a boa finalmente no último round do Vira vale a pena pegar a Scarlet cara segunda partida com ela velha mas eu acho que deve valer sim cara porque ela é boa em modo zumbi também não vou plantar aqui não vou plantar igualzinho a base GR meu peru errei esmalte batendo em cima do telhado caralho 60 mané a tu não vai mirar a janela né o príncipe mira a porta burro 3k não vem mais não ui aqui ó sacou spray sem querer aqui mano DGzinho não viu nada Manin seu amigo ontem não conseguir abrir uma garrafa de vinho é sacanagem com aquela cara de maconheira é só ele pegar o isqueiro e esquentar o bico que pause está precisando de xp cadê ou distintivo na sua conta acessa a descrição e entre em contato com o eu vou jogar sozinho hoje eu não quero saber só aceito jogar com PRT mas né nada mais que isso é e aí eu puxei achei tec também tá de escar né vocês que é escar o merda que desgraçado vou te buscar a bomba foi plantada a bomba na área base a granada ai eu falo que caralho né pois aí manin tá enxergando algo e aí foi mal não fez por mal entendendo nada como é que esses caras chegando bem rápido e meu time não vê cara Paralho, Sun Black Aplica, Sun Black Vai Ô, diabo Pô, vem o Sun Black A C4, prima A C4, prima O nível de colesterol tá semelhante? Tô aparecendo Tô aparecendo com a tua prima, cara Tô aparecendo Porra, Maria Mas aí o Sun Black trollou o rolê, velho Na C4 do Sun Black eu não perco, não é mesmo? Pega de volta a bomba Bombe, A São bem sucedido Olha É bom que ele morre primeiro que eu, né? Olha a bomba Caralho, Sun Black tá com muita, viado Tá cheatando É, PRT, o Sun Black não era bom assim não Era, viado Eu não lembro desse moleque que você tão bom assim Que isso, cara Tá aplicando O cara aqui A missão vem sucedida A missão vem sucedida